Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, bora ir para mais um dia? Pois é, quarta-feira, mercado cripto fervendo, e eu digo fervendo, sabe por que gente? Você vê o Bitcoin cai para 25 mil, mas nesse momento aí sobe para quase 27 mil dólares, e o mercado de criptomoedas funciona dessa forma. Você vê aí que todos os dias nascem criptomoedas que podem trazer uma boa valorização, algumas chegam no topo, assim como o Pepe chegou, você vê ali que o mercado realmente não costuma avisar quando chegará lá. E olha só gente, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, antes de ir para a moeda principal aqui desse vídeo, que é o gráfico de Shiba Inu Coin. Olha só o que aconteceu com o Shiba Inu Coin ali antes dela trazer uma grande explosão. Ela vinha ali como quem não queria nada, volumes ali de apenas 542 mil dólares, né? Digamos ali que Shiba Inu não mostrava nenhum sinal de que seria a potência que se tornou ali no seu topo, isso mesmo, mais de 40 bilhões de dólares de capitalização de mercado. Então gente, é justamente isso que procuram no mercado, né? Padrões que me levem a acreditar, que me levem a entender que essas criptomoedas possam realmente trazer uma hiper mega valorização. E é por isso que acompanho criptomoedas aí como Dogai, gente, isso mesmo. Dogai, no meu ponto de vista, ela vem ali seguindo algo muito parecido ali do que aconteceu com Shiba Inu. Isso mesmo, Dogai que hoje, gente, está aí no mercado de criptomoedas ocupando a posição de número 2.742 com a capitalização de mercado de 1.483.054. Olha só, gente, imagina se essa criptomoeda sobe para 14 milhões. Coloca aí 10x. Se essa criptomoeda sobe para 140 milhões, 100x. Se essa criptomoeda sobe para 1.400.000.000, 1000x. Então vocês estão entendendo aí como que funciona, né? O mercado de criptomoedas funciona exatamente dessa forma. Se ela sobe para 14 bilhões, coisa que Shiba Inu já aconteceu, ela pega aí 10.000x. Então você fala, mas é possível? Sim, é possível que você já viu isso acontecer várias vezes. Então, gente, Dogai hoje, quando você desce aqui no seu gráfico, você vê aqui no gráfico de todos os tempos, Dogai fazendo ali fundo, indo buscar um suporte. E quem sabe no próximo ciclo de alta essa criptomoeda traga uma grande valorização. Então é justamente nesses momentos que costumo fazer as minhas entradas. Mas lembrando que isso aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção. Estou trazendo para vocês ali realmente o que está acontecendo no mercado e vejo isso aqui como uma oportunidade para a minha pessoa. Porque quando uma criptomoeda faz fundo e é uma criptomoeda que traz, na verdade, digamos utilidades, é uma criptomoeda que traz soluções para o mercado. Assim como o Dogai traz, vocês podem perceber aqui que ela tem um aplicativo web muito parecido com a Dextools. Você vê ali que ela tem esse rastreio e isso aqui realmente é uma utilidade dentro desse aplicativo. Mas olha só, gente, não para por aí. Porque você tem ali notícias importantíssimas a respeito do complexo de Dogai. Eu chamo assim de complexo, né? Porque é uma criptomoeda que tem um grande potencial no meu ponto de vista. Olha só, gente, a nossa querida Dogai listada ali na Indox. Isso mesmo, gente. Você viu aí que a notícia saiu no dia 5 de junho, quando eles tiveram o prazer de anunciar que Dogai agora está listada ali na Indox. Isso mesmo, no Par Dogai USDT. Isso aqui, gente, traz aí para dentro dessa criptomoeda uma grande possibilidade, entendeu? Porque ela traz ali volume de negociações, né? Ela começa ali a mostrar que pode ser sim listada em diversas corretoras de criptomoedas. Mas aí eu falo para você, imagina uma criptomoeda dessa aí. Começa a crescer, né? Começa a trazer valorização e acaba sendo listada ali em uma Coinbase da vida, em uma Binance da vida. Aí é o que acontece, né, gente? Vocês observam ali que a valorização, ela aparece. Porque foi assim que aconteceu com o PEP, independente ali da correção que o PEP trouxe depois. Mas essa criptomoeda aqui, a gente, Dogai, hoje já alcança a casa de 6.254 endereços, né? Então você tem ela ali, né, com 6.254 endereços de carteira. Isso ali é muito importante porque fortalece ali a sua comunidade. Dentro do Telegram, né, gente, você tem ali, né? Vou abrir aqui para que vocês vejam, né, a comunidade do Telegram aí da nossa querida Dogai, né? Você coloca aí Dogai e você já vai ver aí as comunidades aí Dogai Token. Vou abrir aqui para vocês a Dogai Token aqui do Brasil. Ela já conta aí com 932 membros, onde já a todo momento ali eles trazem ali informações importantíssimas, né? A respeito aí desse projeto, a respeito dessa criptomoeda. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas não entendem, né, que quando uma criptomoeda desce, ela volta, né? E faz, no caso aí, uma movimentação assim como o Dogai está fazendo. Vocês podem observar aqui no seu gráfico. É o momento ali que diversos holders entram. Porque, olha só, gente, tem gente que compra, por exemplo, uma criptomoeda aqui, ó. O cara comprou uma criptomoeda aqui. Essa criptomoeda subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. E ele continuou sendo um holder. Ela foi lá em cima, né? O cara continuou sendo um holder. Ela desceu, ela foi lá em cima. E você não montou uma estratégia para ganhar dinheiro aí com criptomoedas, né? Por quê? Você tem que ter uma estratégia quando você entra. Porque as baleias, gente, elas fazem justamente esse movimento. Elas compram no fundo e vendem no topo. Elas compram no fundo e vendem no topo. Foi assim que elas fizeram ali todo o tempo, durante todo o tempo, com Shiba Inu Coin. Então você tem que prestar atenção em qual está sendo a sua estratégia. Porque, por enquanto que, às vezes, você compra, né, roldando, fica ali o tempo inteiro. As baleias ali, os tubarões do mercado estão comprando e vendendo. E fazendo dinheiro ali 10 vezes, te dando 10 voltas. Por enquanto que você ainda nem completou ali a primeira volta. E olha só, gente. Dogai, ela possui uma pontuação 93 de 99 dentro da Dex Tools. Você vê ela que ela tem uma liquidez aí bloqueada na casa de 118.480 dólares. Mas o problema é que as pessoas querem resultado do dia pra noite. Elas acham que uma criptomoeda dessa aqui vai chegar e vai fazer uma valorização gigantesca aí de 1.000x, né? De uma hora pra outra. E não é assim que funciona. Ela vem buscando aí, né, fortalecer. Ela vem buscando ali se firmar no mercado. Ela está com o seu serviço aí de marketing mundial. Ela vem ali propagando a ideia de Dogai e não abandonar um projeto. O difícil, gente, é quando vemos ali que uma criptomoeda dessa desaparece. Quando os canais não falam mais dela, né? Então aí você vê que o projeto de alguma forma ali acabou sofrendo. Mas é diferente porque Dogai continua ali no YouTube, continua nas redes sociais. E eles continuam fazendo o seu serviço como se fosse ali um serviço, um sistema de melhoria continuada. E o marketing, ele é muito importante aí para um projeto. Porque um projeto precisa ser propagado e precisam ali, né, que a todo momento tragam ali informações atualizadas ali da nossa querida Dogai. Então é justamente isso aí que eles estão fazendo. E nesse momento, gente, o anúncio, né, da listagem aí dentro da Indox, tá? É uma das mais importantes. É um dos catalisadores ali, né, digamos ali, do último mês, dos últimos dias. Então é aquele negócio, gente, você comprou essa criptomoeda, você está nessa criptomoeda, você tem que acreditar no projeto. Você tem que buscar ali junto aos seus desenvolvedores quais serão os próximos passos a serem dados. Mas a minha pessoa, quando observa, né, e vê uma criptomoeda aí como essa, né, fazendo uma movimentação de fundo, né, quem sabe daqui a pouco tentando buscar lateralização e acúmulo de forças, né, aí eu começo a perceber que talvez em um próximo ciclo de alta, uma criptomoeda como essa possa ser muito bem utilizada. Porque Dogai, gente, tem uma cotação, né, é uma criptomoeda aí, é uma criptomoeda barata, menos de um centavo. Olha só, gente, 0.1234560139971. Essa é a cotação de Dogai, gente. Então é uma criptomoeda extremamente barata, uma criptomoeda que chega aí no mercado, né, já vem se segurando há um bom tempo. Vocês observam ali, né, que Dogai aí tem uma vida aí desde fevereiro de 2003 e está no mercado firme e forte, né. Bora ver onde chega Dogai, gente, porque nesse momento aí Dogai está ali com 1.359.654. E olha só, gente, atualizando aqui para vocês pela Poconha, ela consta aí com liquidez de 59.476 dólares. Bora ver onde chega, mas Dogai está aí firme e forte, aguardando ali o próximo ciclo e Dogai não para. Dogai está realmente trazendo tudo aquilo que foi prometido. Ela vem ali com as suas, digamos ali, seus NFTs, né. Ela vem ali com os seus, digamos ali, os seus stakings, né. Ela vem com os seus aplicativos descentralizados, se tornando aí diferente de outras criptomoedas. Então coloca aí nos comentários o que você acha a respeito de Dogai. Mas aí a notícia mais importante aí dessa semana é a listagem aí de Dogai dentro da Indoex. Eu quero saber qual é o seu ponto de vista. Coloca aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.